Nesse vídeo, minha gente, aqui, uma boa tarde para todos vocês, em primeiro lugar. Boa tarde, vai me falar. Oi, gente, boa tarde. Aqui vai ser a panha de fava, para a gente comer fava com a galinha cabidela. Vamos fazer uma nova receita de galinha cabidela para comer com fava. Faz uma delícia, né? Isso aí vai virar uma verdadeira delícia. Está eu e Geilma aqui, minha irmã, né? Geilma aqui é do canal As Irmãs Barros. É Geilma e Geilza. Mas o nome do canal é As Irmãs Barros. O nome do canal é Irmãs Barros. Vocês dêem uma passadinha no canal de Geilma mais Isa, que a Isa não está aqui não, que se chama Geilza, mas eu chamo Isa. Ela não está aqui não, está na casa da irmã, mas Geilma veio e vai catar aqui uma fava mais minha linda esposa. É verdade. Para nós fazermos a receita da galinha cabidela, para ficar uma verdadeira delícia, minha gente. Agora virou aquela fava, né? É, minha gente, amanhã nós vamos comer galinha com fava, né, Ilma? É. Já tem uma coisa seca, já tem, ó, é, morta. A gente já está secando. É, mas tudo é boa, porque é novinha, né? É, novinha, é. Fica a mesma coisa dela verde. E hoje está chovendo, minha gente. E hoje começou de chuva. Está aqui o roçado, ó, vai até ali na frente, ali. Olha, os cachos aqui, ó, de fava. Já está começando a secar, está toda boa de colher. Elas virou, foi o superímilho que virou, para sentir o peso, né? É, olha. É o peso delas. Foi. 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 Seca. Eu estou bem com o carro do porco. Uhum. Mas com a galinha dela, mas não foi. Com a galinha. Agora, no bolo diz, vamos catar fava, que eu estou comendo com a galinha, Ilma. Que eu estou dizendo? Matar a galinha, ele vai comer com fava. Não foi? O povo fala, isso é o cunzinho da galinha, ele só dá galinha, muita gente já falou. Quem manda ser bom, né? Mas, se é gostoso mesmo. Eu mesmo gosto demais. Tem outras comidas, a pessoa já, assim, a vez como, né? A gente tem uma carne, mas a galinha é bom demais, amor. Com tudo do mundo, a galinha é boa, né? É. Tá vendo que tá, olha, bocado de fava e vai botar botando marmo lá aqui, olha, esse pio com tanta fava, olha, tá vendo, verdinho, novinho, né, aqui, ó, tá vendo, ó. E hoje, amanheceu um dia bom, minha gente, tá aqui, chovendo, foi maravilhoso, tá? Tá fresquinho, né? É. Olha aqui, minha gente, o tanto de fava que deu aqui, ó, na catadazinha que nós viemos ali na roça, quase me encher a bacia aqui, deu mais de meia. Aqui, ó, de fava. E aí, faz uma coisa que a pessoa cata e ainda fica lá, tem delicioso, ainda tá florando ainda. Daqui uns dias já tem fava de novo pra gente catar. É verdade. O feijão é diferente, o feijão só arranca uma vez, já arrancou, pronto. É. E a fava ainda fica o pé, aí fica botando ainda. Nós vamos debulhar agora, né? Agora nós estamos aqui nessa empilhada aqui pra debulhar. Mas depois da danada cozinhada, vira uma verdadeira delícia, minha gente. A fava. E junto com a galinha cabidela que nós vamos fazer amanhã, que eu estou me lambendo aqui, papai. Chega logo. Essa hora, papai. Pra experimentar dessa nova receita aqui. É, ele é assim, irmã. E é? E falaram que ela era muito boa e eu nunca comia. Aí eu estou ansioso pra comer essa galinha cabidela. Com fava mais ave, Maria. Uma delícia. É, minha nega. É, sim. E juntar aqui com as irmã Barros. É que as irmã Barros. É. Do canal, o canal as irmã Barros, né? Já é Ilma. Já é Ilma, aqui. Já é Ilma. 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 Já é Ilma, vem amanhã. É mais nova do que eu, né? Só a mais velha depois de eu é Ilma, né? Perguntei o que o Porto estava perguntando. Como era o nome da gente? Boa. As idade. Eu e todo mundo já sabe o que é Jeane, né? É. Essa daqui é Jeilma. Tem Jeone, né? Jeone do canal Jeone e Adriano, né? E Joelma, né? Também. E Jeilza. Jeilza é cinco, né? É tudo. É essa mesmo. Eu vou dar de Jeilza. Eu não sei quem tem mais. Nem caçando mais a minha. Nem caçando mais. Acho que pouco. É Jeane, Jeilma, Joelma, Jeone e Jeilza. Pronto. Agora deu de tudo. E o meu? E a cidade? É. Deixa eu falar a mais. Fala a cidade. Mas não é que eu sei tudo? Não sei, não é que eu sei de tudo? Eu é 44. Eu é 43. É. Jeone. Jeone. Joelma, não. Joelma. Jeone parece que tem quanto? 41. 41. 41. Jeo. 36 ou 32. Jeo? É. Parece que é 36, Jeo, não? Isa. 33, né? 33. É. Vai ter de conferido. Você é a mais velha de todas. Sim, Moia fala no Piero. Eles nascem os meus irmãos. Nós estamos em oito. É seis homens e duas mulheres. A família é a mais grande. O primeiro é Bonifácio. É o mais velho. É. E até o canal simulado do Detran Online. É o irmão mais velho. E depois vem Rubi. É. Nós chamamos o mestre Rubi, que gosta de fazer muita invenção também. É Rubi. É verdade. Tem Rubi. Depois vem quem? Heraldo. Depois vem as meninas. Ah, primeiro é as meninas. Mariângela e Ângela Maria. Mariângela e Ângela Maria, que são as duas mulheres. São gêmeas. É. Depois vem Heraldo. Depois do Heraldo é Arnaldo. Depois do Arnaldo sou eu. E depois o Edson. Edson é o caçula. É o caçula. E mãe também teve outro menino, mas o menino morreu. Não foi o menino homem. Foi. Jair. Não era Jair o nome dele. Mas eu vim três vezes. E o primeiro já está com 66, que é Bonifácio. 66 anos? É. Bonifácio, né? Uhum. Eu só sei da idade de Bonifácio direito, porque Bonifácio pra mim é 10 anos de diferença. Eu tenho 56, ele tem 66. É? É. Aí eu lembro mais da idade dele. Tá vendo? E do Edson é 55, porque é um ano mais velho do que eu. Arnaldo é dois anos mais velho do que eu e é 68. É 58, não é? Não, 58, que digo. Também sempre teve família grande lá em casa, das filhas de mãe que casou, só foi eu, não foi? Os cinco filhos, mãe teve seis. Eu tive cinco filhos, né? Jair o Marquinhos só tem uma menina, né? O Giovanni já tem, o Giovanni já tem, quantos, dezessete anos? Dezoito. Dezoito anos, né? Joelma também teve dois, né? Foi. Evandro mais Eduardo. Teve três, um morreu, não foi? Um foi, teve três, foi. Uma menininha dela morreu, foi. E Jeone, só teve Arthur, né? Isa é sorteira, né? É sorteira. O Gacinho, a família assim, pouca, não foi os filhos, não foi? Hoje em dia ninguém tem muito o filho mais não. Só eu que teve um monte. Mas você falava, amor, queria uma família grande. Eu, 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 desde eu, deu sorteira, disponível de um casal que era uma família grande. Que eu acho bonito ser uma família grande. Mô dizia, né? Pois é. Aí tive, comi um gênero, teve cinco filhos por mim. Aí o povo, pessoal, pergunta se Mô é a primeira mulher. É a primeira mulher. Pensa que pouca eu sou mais velha do que ela, né? Sim. Mas é, Mô, quando eu, quando nós casou, Mô, tinto quantos anos? Era 30? 30, 30 anos. 30 anos, 31. 31 era. E eu, de 18 anos. De 18 anos, é. Ele é mulher. Não, de 18 anos. Não, de 19. De 19. De 19 anos, é verdade. Eu tava mandando ele. De 19 anos, é. De 19 e 31 era. É quase 12 anos. É, a diferença. Porque não é 12, porque tem a diferença de mês, né? É 11 anos e um mês. Não sei quanto. Faz seis meses, parece. É o Marcelo ali, Jonas. Vai ter Jonas, Jayane. Jonas, você tem quantos anos? Paulina, Letícia. 24. 24 anos, né? 24 anos. Já tem 24. Já tem 18 anos. Paulina, já vai fazer 15 agora esse mês, né? Uhum. Tudo pra onde já tem? Tudo pra onde já tem? Tudo pra onde. Você tem 13. Graças a Deus. 14, né? Sabrina, tem 7. E agora eu vou deixar vocês aqui de Boiano, que eu vou pegar o meu anzol, que já tá ali. Vou tentar pegar uma, capturar uma traíra, que eu nunca mais comi uma traíra, tá? Desde quando eu pesco, mas... Agora, acho que tava chovendo muito esses dias, aí eu parei de pescar. Mas hoje amanheceu mais espiado. Aí eu vou tentar ver se eu capturou uma traíra ou duas, pra comer com o cuscuz de noite. Se Deus quiser. Por lá, meu irmão. Aí eu vou ficar aqui, né, amor? Ficar aí de Boiano aí na Jailma. As tuas. Vou tentar lá pegar um peixe pra nós. Daqui a pouco nós vamos na lagoa, né, irmão? Olha lá. É. Vou terminar aqui, né? Uhum. Pronto. Tá jovem. Tá jovem.